E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Neste vídeo eu vou falar sobre alguns boxes que eu comprei em supermercados com um preço bem baixo, um preço bem bacana e que eu acho um box excelente, um grande box com grandes títulos que pelo preço compensa muito. Por exemplo, este aqui, coleção Danny Boyle, contém o filme O Extermino, A Praia e Sunshine, Alerta Solar. Olha só, vem os três filmes, cada um no seu estojo certinho, todos eles contém áudio em inglês, espanhol, em português, os extras, tudo certinho. Se você fosse, por exemplo, comprar um filme desse aqui em uma livraria, você ia pagar uns R$16,90 ou até mais, cada filme desse. Cada um tem a sua capinha, seu estojo, bonitinho, certinho, igualzinho vende separadamente nas livrarias ou nas lojas. E no supermercado eu paguei R$14,90 neste box. Aliás, todos eles que eu vou mostrar aqui foram R$14,90. Aqui, R$14,90, três filmes, saem aí R$5,00 cada filme. Muito barato e não tem nada de diferente de você comprar separadamente na livraria. Aqui, os três primeiros filmes do Dr. Dolittle, também áudios em inglês, espanhol e português, certinho. Cada um no seu estojo. Olha só. Cada um no seu estojo. Não é um box, aqueles box econômicos, nem nada. Cada um tem seu estojo, certinho. Este aqui, o primeiro filme do Dr. Dolittle, eu encontrei na livraria. O mesmo disco, igualzinho, mesma coisa, por R$16,90. E aqui eu paguei R$14,90 nos três, né? Comprando aqui em supermercados. Você entra na supermercados. Alguns, né? Nem todos, tem uma banquinha, né? Onde ficam lá alguns DVDs. Este aqui, ó, Grandes Celebridades da Colúmbia, né? São três filmes com o Brad Pitt. Então, o primeiro é Lendas da Paixão. O segundo, Inimigo Íntimo. E o terceiro é o Snatch, né? Porcos e Diamantes. Este aqui já é um box um pouquinho melhor. Olha, ele é todo fechado, né? Bem pesado. Neste aqui, se eu não me engano, tem um filme que não tem áudio em português. É o Inimigo Íntimo. Inimigo Íntimo não tem áudio em português. Os outros dois, é normal. Vou abrir aqui. Então, ele é fechado dos dois lados, este box. E aqui, então, também está, ó, cada filme no seu estojo, certinho. Igualzinho, é vendido separadamente aí nas lojas. Também R$14,90 nos três. Então, de vez em quando, eu gosto de visitar esses supermercados para pegar essas promoções aqui, né? Esses preços bem acessíveis com grandes filmes. Aqui é um box, né, que contém o Titanic, Johnny Juni, Thelma e Luzi e Molling Pug. Então, isso aqui é um box aqui em Slim. Este aqui tem dois filmes que não tem áudios em português. É o Titanic e o Thelma e Luzi. Não tem áudios em português. Os outros tem. Então, aqui é o estojo Slim. Está aqui, ó, os dois discos. Então, este aqui, ó, cada estojo contém dois discos. Ele já é um pouco mais... É... Um pouco mais econômico. É um boxzinho, mas pelo preço, também R$14,90 em quatro filmes, né? Aqui, no caso, quatro filmes. Então, são boxes que eu acho bacanas. Boxes bem acessíveis, né? Que você encontra aí nos supermercados. E que compensa muito comprar. São os mesmos DVDs, os mesmos estojos, a mesma edição que é vendida separadamente. Nas livrarias, nas lojas. Você encontra aí três edições, três títulos, três filmes por R$14,90. Muito bacana, muito legal mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Está aí uma dica, né? Quem gosta de colecionar igual eu. Então, visitem aí o supermercado, dêem uma olhadinha nas bancas. E é bem possível que vocês vão conseguir encontrar esses tipos de boxes. Apesar de ser simples, não tem nada de diferente, compensa pelo preço. Porque é muito acessível. Beleza? Quem gostou do vídeo aí, então, deixe seu comentário, deixe sua avaliação. E até o próximo. E aí Obrigado.